5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque, procure objetivos rápidos Preparar o combate Profissores ligados Não Só que para terminar o combate Ela empurrar o combate Inte de vez Não isto É Alguma ajudinha? Juntem-se a mim! Estou tomando um ponto! Juntem-se a mim! Afirmativo! Juntem-se a mim! Juntem-se a mim! Juntem-se a mim! Juntem-se a mim! Não vai passar! Solta a onu! Vitória! Jogada da partida! Épico! Fácil! A única coisa que você pode ter certeza nessa droga de mundo! Aprende o mapa! Aprende o mapa! Legenda por Sônia Ruberti